Acho que questão de goleiros, dispenso comentários, né, o Dida, também joguei contra ele quando ele estava na Portuguesa, em 2012, acho que foi, 12 ou 13, ele estava na Portuguesa, eu acabei jogando contra, mas são caras que são referências, né, tu vê o histórico deles, o quanto eles construíram a carreira deles, assim, são, não tem nem o que falar, né, são só elogios, porque construíram grandes histórias, onde passaram e aqui também. É, eu acho que, eu sempre gostei muito da camisa 12, assim, sempre foi um número que eu gostei, assim, mas eu entendi que era um novo ciclo, e o novo ciclo, eu queria começar um novo ciclo com um novo número, nem tinha conversado com o William também, nada sobre isso também, mas eu acho que, eu vejo que, de repente, seria, eu não iria pedir pra ele pra trocar de número, não tem essa vaidade também, não sou um cara que fica olhando muitas coisas que são de número, mas, é, o número 1 é um número que, ultimamente, os goleiros têm usado pouco no Brasil, né, tem muitos números, e o número 1, que sempre foi emblemático no Brasil, é, parece que foi deixado um pouquinho de lado, e, como estava a vaga aqui, o pessoal, eu conversei com o pessoal, e, é uma responsabilidade, né, que grandes goleiros, é, usaram esse número, mas eu, creio que eu estou preparado pra essa responsabilidade. Obrigado.